Olá, mernáticos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um produtinho para a nossa make, para a nossa pele ficar linda, maravilhosa, hidratada, saudável. Eu venho com essa cara rebocada desse jeito. Faz tempo que eu não me reboco assim. Ah, e se vocês quiserem, o próximo vídeo eu trago essa make que eu fiz, tá? Mas não com essa cara do jeito que ela tá. Porque pra mim tô me achando estranha, tão rebocada assim. Faz tempo que eu não faço isso. Me reboco desse jeito, mas vamos lá. O vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um produtinho BBB, bem barato e que é maravilhoso, da marca MaxLaw, tá? Gente, foi um achado, tá? Mas antes de a gente contar essa história aí desse achado, desse produto, dê like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa essa bendita sineta, tá? E querem saber a novidade que vem aqui pro canal? É só lá seguir o lili.bonita. Ajuda a gente a chegar aos 5 mil seguidores. Por favor, necessito, tá? Falta bem pouquinho. Daqui a pouco a gente chega. Falta mil pra gente chegar. Nos 5 mil seguidores, tá? No Insta. Tem bem pouquinho, ó. Tem mais seguidor no YouTube do que no Insta. Mas vamos lá, né? Falar daquele produto maravilhoso que quando a gente acha, a gente faz assim. Por que que foi que a gente não comprou antes? Gente, eu passei muito tempo sem comprar maquiagem, tá? Eu parei até com os vídeos de maquiagem no canal, né? Porque eu parei de comprar. Parei de comprar. E também eu não tenho o costume de estar me maquiando desse jeito, do jeito que eu fiz hoje. Eu faço uma maquiagem simples e venho gravar vídeo. Mas eu resolvi voltar e nessas minhas andanças procurando as novidades pra vocês. Eu achei esse sério. A luz vai estourar. Esse sério da Max Love. E eu paguei bem baratinho nele, tá? Eu tava vendo, eu tava na loja de maquiagem, via o sério lá. Mas tudo o olho da cara. 50 reais, 60 reais. Não, 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 não. Aí eu falei, não, não vou dar. Não vou dar, não. Não vou dar. Aí fui comprar meus brincos que eu gosto. E achei todos os sérios da Max Love. Nessa torta que eu fazia a festa naquela loja da semana. Todos os sérios da Max Love. E resolvi testar e trazer pra vocês esses produtos BBB que são maravilhosos. Gente, na loja que eu comprei esse sério. É uma loja que ela vende tudo em promoção. Então ele tava de 5 reais. 4,99 o sério. Mas eu fui pesquisar em algumas lojas. Ele varia de 10 reais a 15 reais. Não passa disso. Tá? É da empresa Max Love. Ele vem nessa caixinha. Vai estourar. Ele vem nessa caixinha. Tá? E é de vidro. Então se você é desastrada como eu, tenha cuidado. Porque isso aqui pra cair, quebrar é rapidinho. Ele é de vidro. Tem a tampinha aqui metalizada. E o gota-gota. Ó. Também é de vidro. Olha isso. O gota-gota também é de vidro. Tudo de vidro. Pra quem é desastrado, isso aqui não rola. Tá? E o cheiro dele é um cheirinho bem agradável. Bem suave. Bem suave. Eu gosto muito. Gente, já tem mais ou menos uns 10 dias que eu comprei. E desde que eu comprei, eu venho testando esse sério no rosto. Eu uso ele à noite, antes de dormir. E de manhã, quando eu acordo, eu passo ele no rosto também. Então eu uso ele, acho que umas duas vezes no dia. De manhã e à noite, eu passo ele no rosto e uso. É um sério. Ele fala aqui. Eu vou olhar a caixa, porque não dá pra ler. Coisa. Ele é um sério prime hidratante. Tá? Ele é sério facial, alto por hidratação. Ele contém ácido hialurônico. Quase que não sai. Vitamina E, aminoácidos da beterraba, miacinamida e colágeno. Ele renova a pele, auxilia na redução de linhas de expressão. E tá escrito aqui, noite. Então você vai usar à noite. Como é que eu usei hoje ele? Eu lavei o meu rosto, como eu faço toda manhã. Eu lavei o meu rosto. E passei ele, como vocês estão vendo aí, no rostinho todinho. Com gota a gota, fazendo movimentos circulares. Deixei secar. O bom desse sério é que ele não é um sério pegajoso. Não é um clima que fica pegajoso. Você passa a mão e ele fica pegajoso. Não. Ele tem a absorvição super rápida. Tá? Observe rapidamente na pele. E ele não é pegajoso. E acaba deixando a pele iluvada. Depois que eu passei o sério pra fazer a maquiagem, eu esperei um pouquinho ele secar, é claro. E vim com o meu Prime Matte. Que depois eu vou fazer o resenha dele pra vocês, tá? E fim da maquiagem. Bom, como eu falei a vocês, eu lavo o rosto antes de dormir. Passo o sério em todo o rosto, principalmente nessa região aqui. E uso. E é sensacional. Gente, esse sério é ótimo. Ele é maravilhoso. Olha isso. Olha essa embalagem. Muito bom mesmo. Super recomendo. E é bem baratinho. Gostei muito. Amores, além desse sério aqui, tá? O hidratante. Tem o Detox, tem o Vitamina C e tem o clareador. Que eu vou trazer em breve aí, resenha pra vocês, desses produtos. Porque é super baratinho e eu achei interessante trazer pra vocês, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta de se maquiar. Mas os produtos de maquiagem realmente são caros. E o bom é que tem marcas no mercado bem baratinhas aí. Que dá pra gente fazer a festa sem gastar muito, tá? Como eu falei a vocês, eu comprei esse sério por R$5,00. R$4,99. Mas em algumas lojas ele custa de R$10,00 a R$15,00. Isso varia muito de região pra região, tá? Na loja do lado que eu comprei isso aqui, ele tava custando R$10,00. Já na loja que eu comprei, tava de R$5,00, tá? Então varia muito aí da sua região pra região. Mas eu pesquisando, eu vi realmente que ele é bem baratinho. E ele não passa dessa faixa de preços, tá? Ele não chega a R$20,00. É de R$10,00 até R$15,00, R$17,00. Você acha desse sério aí. E aí, vocês já usaram esse sério da Maxi Love? Se já usaram, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber o que foi que vocês acharam. Eu tô gostando muito desse sério. Tá melhorando muito minhas linhas de expressões, tá? Como eu falei a você, principalmente nessa região minha aqui, que é bem escura, tá clareando mais ainda. Eu vou comprar o clareador próprio pra isso, pra tá usando e ver fazer resenha pra vocês do que foi o KG. Mas, minha irmão, esse daqui é sensacional. Tá aqui a diquinha pra vocês, tá? Produtinho de make, que é raro eu trazer pra vocês, mas eu prometo que agora vai ter sempre resenha de maquiagem pra vocês. A gente vai voltar aí com as make, tá? E é isso aí, meus amores. Se gostou, dê like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta e, é claro, né? Segue a Lili lá no Insta, porque lá as novidades chegam tudo em primeira mão, antes de vir aqui pro canal, certo? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro, fico com Deus. Bye! Que eu fui.